Se forte e corajoso, o Senhor marchará à vossa frente. Vem aí a Semana de Pentecostes 2023. A abertura da festa será no dia 21 de maio e segue até o dia 25 no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, a festa se muda para o Tagua Parque. Organize a sua caravana e venha participar da Semana de Pentecostes 2023. Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa quarta-feira, 5 de abril de 2023, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida, chega junto de você nessa quarta-feira de adoração na nossa comunidade, nessa quarta-feira de missa de libertação e seja bem-vindo e bem-vinda. Que Deus abençoe você que está trabalhando, Deus abençoe você que está em casa, Deus abençoe você que está sempre nos ajudando, você que já se inscreveu para trabalhar na Semana de Pentecostes, você que está adquirindo a camiseta do contribuinte. Muito obrigado, Deus te abençoe. A camiseta do contribuinte vai te dar uma cadeira para você, vai te entregar uma camiseta, uma cadeira, você vai ficar na nossa área VIP, lá no Tagua Parque, na sexta, sábado e domingo, se Deus quiser. No dia 21 de maio, nós vamos começar a 16 horas, a Semana de Pentecostes, aqui no Centro de Evangelização. Seja bem-vindo e bem-vinda e Deus abençoe você hoje e sempre. Mas ainda quero te lembrar que no dia 16 de abril é festa da misericórdia e aqui começa às oito da manhã, se Deus quiser, e teremos um dia grande nas nossas vidas, porque nós vamos clamar pela misericórdia de Deus e vamos receber no nome poderoso de Jesus Cristo, conforme a sua promessa feita à irmã Faustina. Então agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem-dizer o Senhor pela sua presença, pela sua graça e por tudo que Ele vai fazer na nossa vida nessa quarta-feira. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bem-dizer, eu quero te engrandecer pela vossa misericórdia na minha vida, pela vossa graça na minha vida, pelo vosso poder na minha vida, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela sua fitalidade e misericórdia, obrigado pela sua graça, obrigado Senhor Jesus Cristo pela minha saúde, pela minha esperança, pela minha força, e vai dizendo isso para Jesus Cristo. Vai dizendo para Jesus Cristo que nesse momento, ó Deus amado, eu seja liberto nessa quarta-feira, nessa quarta-feira eu clamo pela nossa libertação, e te louvo por todos aqueles que vão estar na Santa Missa da 19h, missa de libertação, e seremos com certeza libertos de todo o mal, de toda a contaminação, de todas as forças negativas, e de todas as nossas fraquezas. Amados irmãos e irmãs, nós estamos sempre louvando o Senhor, e você deve louvar o Senhor. Diga comigo Senhor e eu te louvo, Senhor eu te bendigo por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, muito obrigado. Agradeça pela sua casa, você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem uma família, você tem amigo, você tem muitas graças de Deus na sua vida, então agradeça ao Senhor, bendiga o Senhor, diga Senhor muito obrigado pelos meus filhos, você que tem filho, diga obrigado Senhor pela minha casa, pela minha família, obrigado Senhor por essa emissora que transmite esse programa, e obrigado Deus amado pela vossa fitalidade, pela vossa misericórdia, muito obrigado, pela unção poderosa do vosso Espírito, muito obrigado, pela vossa força, pelo vosso amor, pela vossa fitalidade, muito obrigado, pela unção poderosa do teu Espírito, louvado seja, exaltado seja, bendito seja, engrandecido seja, meu Senhor e meu Deus, eu te glorifico, meu Senhor e meu Deus, eu te bendigo, meu Senhor e Deus, eu te rendo graça, porque tu és o Senhor da minha vida, porque tu és o redetor da minha vida, porque tu és o Deus que me conduz, o Deus que me transforma, e o Deus que me ajuda, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, louvado seja, bendito seja, agrandecido seja, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Senhor Jesus Cristo, nessa quarta-feira, eu te louvo, nessa quarta-feira, eu te glorifico, nessa quarta-feira, eu te bendigo, pela tua vitória, na minha vida, por todas as graças, derramadas, Senhor, na minha casa, e na minha família, muito obrigado, pela comunidade, renascidos em Pentecoste, eu te louvo, eu te glorifico, eu te bendigo, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o nosso redentor e salvador da nossa vida, que a força poderosa do teu Espírito, esteja nos levantando, esteja nos transformando, esteja nos curando e nos abençoando, meu Senhor e meu Deus, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, e eu quero te bendizer, porque tu és o meu Senhor, porque tu és o meu Salvador, e o meu Redentor, e que a força do vosso Espírito, habite na minha vida, agora e sempre, e que eu venha fazer a vossa vontade, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, louvado seja, bendito seja, engrandecido seja. Amados irmãos e irmãs, pela graça de Deus, nós estamos aqui de novo, e de novo eu quero te contar uma história, e qual é a história? A história de Pentecoste, a história da semana de Pentecoste, como ontem, no programa de ontem eu falei, do chamado, da voz que eu vi, daquilo que o Senhor nos mandou fazer, então, em 1990, em 98, o Senhor mandou, que eu ficasse unido, com os meus paroquianos, daquela época da paróquia de São Pedro, uma semana inteira, e nós ficamos, e terminei aquela semana, como o maior público que eu já tinha, que eu tive até então, três mil pessoas, estava começando a semana de Pentecoste, e no ano seguinte, em 1999, eu me preparei melhor, para essa festa, convidei os padres, carismáticos, e todos os dias, tinha um padre, que vinha, pregava, e eu celebrava, orava comigo, concelebrava comigo, e naquela terça-feira, naquela terça-feira, era o padre Roberto Carlos Rambo, eu lembro, que eu estava muito cansado, então, na catra, eu procurei, relaxar bastante, fechei os olhos, fiquei ouvindo ele, ainda longe, porque eu estava muito cansado, enquanto ele pregava, e ele prega, fazendo graça, era meio de conta piada, o povo gosta muito, e quando eu estava, quase dormindo, eu escutei uma voz, que me disse, manda que esse povo, traga na sexta-feira, uma vela, e consagra ao pai, no sábado, traga a segunda vela, e consagra, ao filho, e domingo, dia de Pentecoste, traga, traga a terceira vela, e consagra ao Espírito Santo, peça que acenda, no momento mais difícil, da vida deles, que o milagre, vai acontecer, queridos irmãos, aquela voz, foi tão forte, dentro ou fora de mim, eu não sei, Deus sabe, como diz São Paulo, mas eu respondi, para aquela voz, eu não vou fazer isso, porque eu não acendo vela, eu sou, o fundador, da comunidade católica, do Vale da UENC, e lá eu ensinei, para as pessoas, que não se deve acender vela, mas apesar, que é uma tradição, da igreja, de acender vela, mas eu, como carismático, jovem, padre, dois anos, de padre, eu era bastante radical, e eu disse, para Deus, o não, eu disse, para aquela voz, não vou acender, não vou pedir, o povo, para fazer isso, e a voz, respondeu, faz o que eu mando, quando o padre, terminou, a homilia, eu já estava, na frente do altar, com o microfone na mão, dizendo para o povo, que na sexta-feira, trouxesse, a primeira vela, que eu ia consagrar, ao pai, uma segunda vela, no sábio, eu ia consagrar, o filho, e uma terceira vela, no domingo, eu consagraria, o Espírito Santo, e eles iam ceder, no momento, mais difícil, da vida deles, que o milagre, ia acontecer, eu estava, na terça-feira, daquela segunda semana, do ano, de 1999, o fato, amado, que na sexta-feira, eu tinha, uma multidão, diante de mim, a igreja, era pequena, eu não tinha som, não tinha telão, mas o povo, estava lá fora, nas ruas, sábado, à noite, era tanta gente, mas a fé, daquele povo, me chocou, porque eles, não me ouvia, e nem me via, mas eles, estavam lá, de joelho, com a vela, na mão, e domingo, de manhã, quando eu abri, a igreja, às oito da manhã, já tinha uma multidão, e queria orar, que queria cantar, que queria ficar, o dia inteiro ali, e às dezesseis horas, quando eu pensei, que eu ia começar, a missa, me chegou, corpo de bombeiro, polícia, os vizinhos, tinham ligado, para eles, porque as ruas, as ruas, tinham ficado, cheia, e como eu não tinha, estacionamento, o povo colocava, nas garagens, o povo colocava, na frente das casas, tinha mais de vinte e oito mil pessoas, segundo a polícia, e o fato, é que eu quase não consegui, celebrar aquela, aquela celebração, porque eu não tinha, alvorar, eu não tinha autorização, para usar a rua, eu não tinha nada, mas pela graça de Deus, eu celebrei, eu celebrei, e o povo estava lá, consagrando as velas, e ali nascia, para valer, a semana de Pentecostes, porque no ano seguinte, eu já tive que ir, para o Pistão, Parque Show, uma antiga casa de show, que cabia, 58 mil pessoas, e eu fiquei, dois anos lá, depois mudei, para a Facita, porque me disseram, que cabia, 300 mil pessoas, e eu fiquei, e eu fiquei também, dois anos, e depois, fui para o Tagua Park, fiquei alguns, Tagua Park não, Parque Leão, e fiquei alguns anos lá, mas encheu, última vez, que eu celebrei lá, mais de um milhão, de pessoas, por noite, tomaram de conta, da BR, houve um grande, desgarrafamento, e aí, eu tive que sair de lá, e há muito tempo, eu estou no Tagua Park, que cabe, mais ou menos, 3 milhões de pessoas, tranquilamente, e essa vai ser, a 15ª semana, de Pentecoste, te prepara, para a graça de Deus, porque no 1999, na segunda-feira, nós recebemos notícia, do primeiro, grande milagre, era um senhor, que estava na UTI, há dias na UTI, os médicos, já tinham até pedido, para desligar os aparelhos, e a família, estava lá, a esposa, e dois filhos, e eu ainda lembro deles, e eles acenderam, as velas de Pentecoste, logo que terminou a missa, acenderam as três, no dia seguinte, o homem, recebeu alta da UTI, para a glória, de Deus Pai, e aí, começou os milagres, e nunca parou, nunca parou, desses 24 anos, de vela de Pentecoste, temos milhares, e milhares, de pessoas, para testemunhar, das graças, que receberam, dos milagres, que aconteceram, na vida deles, e se aconteceram, na vida deles, vai acontecer, também, na minha, e na sua, na minha, eu sou fruto, de milagre, não duvido, tenho recebido, muita graça, de Deus, e assim, nós vamos, para a 15ª, semana, de Pentecoste, e começa, no dia, 21 de maio, se Deus quiser, às 16 horas, aqui, e agora, eu te convido, a louvar a Deus, bem dizer o Senhor, mas antes, eu te convido, para, nós estamos aqui, encerrando, encerrando, não, porque nós estamos, na quarta-feira, amanhã, se Deus quiser, quinta-feira, nós teremos, a missa, do Lava Pés, e o traslado, e o traslado, de Jesus Cristo, às 19 horas, seja bem-vindo, sexta-feira, às 15 horas, adoração da Santa Cruz, seja bem-vindo, e sábado santo, às 8 horas, Vigília Pascal, vamos fazer, se Deus quiser, uma grande festa, para Jesus Cristo, que ressuscita dos mortos, e venha ao nosso encontro, e dia 16, se Deus quiser, nós vamos celebrar, o dia da misericórdia, a partir das 8 da manhã, e você é bem-vindo, Pai amado, no nome poderoso, de Jesus Cristo, eu coloco, na vossa presença, todas, de teus filhos, e filhas, que me pedem oração, eu coloco, na vossa presença, agora, todos nós, Senhor, que estamos firme, na fé, e na esperança, Senhor, honra a nossa fé, Senhor, honra a nossa fé, nessa quarta-feira, que nessa quarta-feira, sejamos libertos, transformados, abençoados, curados, no teu poder, meu Senhor, e meu Deus, eu coloco, na vossa presença, todas as pessoas, que me pedem oração, todas as pessoas, que estão aqui, no centro de evangelização, nessa terra, de Nossa Senhora, da primavera, Senhor, nós precisamos, de uma nova primavera, em todas as áreas da nossa vida, na nossa saúde, na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa vida, na nossa casa, Senhor, e na nossa família, nós precisamos, de uma nova primavera, pela ação poderosa, do teu Espírito, Senhor, eu preciso, da tua graça, e da tua misericórdia, nessa quarta-feira, liberta, todos os doentes, Senhor, todos os doentes, mentais e espirituais, liberta, Senhor, liberta, com teu poder, Senhor, sabe, qual é a amarração, que nós temos, sabe, quem deu o nó, na nossa vida, Senhor, você nos conhece, então, nos desate, Senhor, nós queremos, ouvir a tua voz, que diz, levanta e anda, nós queremos, levantar e andar, não para trás, mas para frente, conforme o salmista, meu Senhor e meu Deus, pelo teu poder, pela vossa luz e graça, nos ajude, a vencer, nessa batalha, que possamos, caminhar contigo, agora e sempre, meu Senhor, e meu Deus, confiando na vossa misericórdia, confiando na vossa graça, eu entrego, toda a nossa vida, nas vossas mãos, nessa quarta-feira, e que o Senhor, te abençoe, e te proteja, que o Senhor, volte, só olhar para ti, e ter a misericórdia de ti, que o Senhor, volte o seu rosto para ti, e te dê a paz, que o Senhor, te abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica com Deus, caminha com Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus quiser. e ameã, Deus hurdles, Amém.